Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de Brasília, a entrevista coletiva sobre a marcha em defesa dos municípios. Acompanhe. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de Brasília, a entrevista coletiva sobre a marcha dos municípios. Aqui a presidenta Dilma anunciou a continuidade das ações do PAC para os municípios brasileiros, porque nós temos um eixo fundamental, que é o eixo social e urbano, exatamente pela percepção, que era do presidente Lula e também da presidenta Dilma, de que o governo federal deve ajudar os municípios a enfrentar os principais problemas das cidades brasileiras. Por isso a presidenta aqui anunciou a entrega de máquinas, o ministro Pepe vai falar mais disso, de máquinas e equipamentos aos pequenos municípios, aos municípios com menos de 50 mil habitantes. E o ministro Aguinaldo vai falar a respeito da seleção de pavimentação. Lembrar que, como a presidenta anunciou o ano passado, nós fizemos uma seleção de 3 bilhões de reais para os pequenos municípios, para a água e esgoto, na FUNAS, no Ministério da Saúde. E também, esse ano, anunciamos a 110, 107 mil unidades de Minha Casa Minha Vida, também para os municípios menores do que 50 mil habitantes. Ou seja, o governo federal trabalhando em parceria com os municípios para melhorar a vida da população brasileira. A ação de distribuição de retos cavadeiras e motoniveladoras aos municípios tem o objetivo de melhorar a condição das estradas vicinais, dar condições aos municípios de menor porte e de orçamento menor, terem máquinas com o objetivo de melhorar as estradas vicinais, melhorar a aguada, melhorar a drenagem das estradas vicinais, visando isso com a amenda da produção. Mas, ao mesmo tempo, também tem um rebatimento forte, um impacto forte, também no meio urbano, na indústria de máquinas e equipamentos. Serão cerca de 5 mil máquinas, mais de 3.500 retos cavadeiras e cerca de 1.300 motoniveladoras. Então, também a indústria de máquinas vai se beneficiar disso, gerando postos de trabalho na indústria, melhorando o desempenho do setor industrial. Nós vamos universalizar as retos cavadeiras a todos os municípios com até 50 mil habitantes e haverá uma seleção para entrega de motoniveladoras, levando em consideração, seja consórcios de municípios, seja municípios que tenham um peso da agricultura importante no seu produto interno bruto. Creio que é uma ação importante, que melhora condições da população rural, mas também, como eu falei, gera empregos, postos de trabalho e melhora o desempenho da economia, na medida que a indústria de máquinas vai também ter que fazer a produção desses equipamentos. Seleção ainda é esse ano, nós temos que fazer as licitações, depois tem um prazo para a indústria poder fazer a entrega. Nós temos a expectativa que essa entrega ocorra ao final do ano e início do ano que vem. Com relação à pavimentação, nós estamos, como a presidenta falou, selecionando a partir de junho, se Deus quiser, já selecionando os municípios que se candidatarem aos recursos, que são 5 bilhões de reais, para a pavimentação, contemplando também pequenas intervenções limitadas a 15% de obras de drenagem e outras obras menores. E nós esperamos ter aí, esse recurso será utilizado, enfim, para contemplar todos os municípios de forma indistinta. Aqueles municípios que tiverem e que apresentarem os projetos dentro dos critérios de seleção, estarão tendo os seus projetos analisados e nós queremos começar e anunciar essa seleção o mais rápido possível. Ainda com relação a outro ponto importante que a presidenta falou, que foi a portaria 507, que vai desburocratizar o repasse de recursos da União para municípios e estados, que foi publicada hoje pela manhã com a sua retroatividade. Ela irá funcionar com a transferência, no momento da assinatura do contrato, a transferência de 50% dos recursos para a Caixa Econômica, a conta do município, e isso facilitará exatamente as medições que serão feitas através de boletins de medição das próprias prefeituras. Isso vai agilizar exatamente as obras, vai garantir com que os recursos possam ser repassados mais rapidamente. No segundo momento, nós repassaremos 80% desses recursos, ou seja, 30% totalizando 80%, e a Caixa também fará duas medições, ou seja, um nos 50% e um nos 80% para conferir aquilo que a prefeitura mandou através de sua engenharia para a Caixa Econômica. Isso vai dinamizar esse processo, vai fazer com que os recursos cheguem mais rápido na ponta, nas prefeituras, fazendo com que, além das obras serem agilizadas, também esses recursos possam correr, ou seja, possam estar sendo injetados na economia local, que vai fortalecer os pequenos negócios, pequenos comércios, já que nós estamos falando de obras abaixo de R$ 750 mil, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí um volume de obras, nós temos aí mais de 5 mil obras que estão sendo contempladas dentro dessa portaria, com mais de 3 mil obras que estarão sendo entregues até junho, ou seja, obras que estão sendo concluídas, ou que estão quase concluídas. Eu queria só fazer um complemento na questão das máquinas, que nós, na questão das máquinas, nós vamos exigir conteúdo nacional para que elas sejam produzidas no Brasil, acho que essa é uma informação adicional importante aqui, que esse registro de preço que será feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário terá essa condição para que esses empregos sejam criados aqui no Brasil, essas máquinas feitas por empresas que produzam aqui. Ministro, agora, com relação à reclamação dos prefeitos dos restos a pagar, existe já alguma proposta, isso já está sendo estudado, alguma coisa para dar de resposta a eles? Sim, sem dúvida, essa portaria que o ministro Aguinaldo se referiu, exatamente agiliza esse repasse de recursos que são os chamados restos a pagar. O contrato se empenhou e, conforme as prefeituras vão executando, é que elas recebem. Com isso, nós acreditamos que com essa portaria isso se simplificará. Como disse a presidenta, hoje foi publicada, para deixar ainda mais claro que já estava na portaria original, um adendo dizendo que isso é retroativo aos contratos existentes antes da portaria. Com isso, nós acreditamos que tenhamos condição de resolver a maior parte das questões aqui apresentadas. Ok, gente? Você assistiu ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre a marcha em defesa dos municípios. Continue com a gente, NBR, NBR e a TV do Governo Federal.